Fala galera, aqui é o Brian e hoje eu vou testar aqui o desempenho do jogo Control na RTX 3060 Ti com o Ryzen 5 5600X. Aqui o jogo eu tô jogando com tudo no Ultra, ó, pra vocês verem. Tá com tudo no Ultra aqui na pré-definição. Aqui tá no personalizado, mas porque eu liguei o Ray Tracer, vou colocar aqui no alto de novo. E o Ray Tracer no alto, ó, também. Aí, já tá aplicado. O jogo fica aqui na casa dos 60 frames, sem DLSS, né, mas no caso aqui eu tô jogando em 1080p, né, não é 4K. O jogo roda bem até, mas assim, né, tá no limite, tipo, tá ali nos 60 frames, ó lá, às vezes cai dos 60. Ó, mas tá com o Ray Tracer, um jogo muito bonito, o jogo me surpreendeu bastante. Eu nunca tinha jogado ele, o gráfico é muito bonito mesmo. A jogabilidade também é boa. É divertido, é um jogo divertido. Olha o gráfico, ó, muito bonito. Ó, o reflexo no chão, ó, como que fica bonito. Então, assim, como o jogo é 100% jogável assim, eu nem preciso mostrar outra configuração gráfica. Nossa! Esse ataque corpo a corpo não serve pra nada. É, eu nem preciso mostrar, assim, outra configuração gráfica, porque é assim que a maioria das pessoas vão acabar jogando, né, ou pondo ali um Ray Tracing no médio, entendeu? O jogo, assim, sem Ray Tracing, fica na casa dos 90 frames, mas o Ray Tracing realmente dá muita diferença aqui na qualidade gráfica do jogo. Não sei nem se eu tô indo pro lado certo. Ah, tô. Aí, pra vocês verem, ó, na maior parte do tempo tá bem estável, né, tipo... Vamos lá, bem estável os frames, 56, mas assim, é... dá pra aguentar, né, talvez abaixar alguma configuração, pra ter, assim, sempre nos 60, né, no caso. Ó, 57, eu vou abaixar o Ray Tracing, pra gente ver como fica aqui. Ó, tudo no máximo. Vou colocar o Ray Tracing aqui no médio. O que é essas opções do Ray Tracing aqui? Eu não tinha lido ainda. Ah, tá, o alto ativa tudo e o médio é só esses dois. Certo. Nossa, o frame muda muito, cara, muito. Aumentou 15 frames aqui, mas, tipo, isso é 50%, né, dos 60 frames que tava. Aumentou muito. Ó, 70 frames. Nossa, assim, fica top também, tipo, você tem os reflexos, né, olha no chão. Reflexo, assim, real, né, em tempo real. E ainda tem muitos frames, ó, lá. Às vezes fica 80 frames, ó. Assim, talvez seja a configuração ideal, né. Aí eu não preciso mostrar sem Ray Tracing, né, porque aqui tá bem alto os gráficos. Mas eu, assim, particularmente, eu jogaria no Ray Tracing no alto lá também. Sei lá, esses 10 frames acima de 60. Muda a fluidez do jogo ali, mas como é single player e tal, é mais legal jogar ele mais bonito, né, no caso. Uma pena que esse jogo vai sair do Game Pass. Eu até aproveitei pra gravar. Esse jogo aqui, em breve, ele tá saindo do Xbox Game Pass. Mas, então, é isso, galera. Acho que deu pra ver bem aí o desempenho do Control aqui, né, nessa configuração. 16 GB de RAM, o Ryzen 5 5600X e a RTX 3060 Ti. Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e falou! Tchau, tchau!